Boa tarde, meus amores! Como é que vocês estão? Cadê meu nível 3? Tá aí em casa me assistindo? Tenho certeza que estão! Essa será a nossa semana de atividades e a Vanessa vai começar a explicar a vocês o que é que nós vamos fazer durante a semana, tá bom? Mas antes disso, vamos fazer a nossa oração, falar com o papai do céu, pedir bênçãos, paz, saúde pra nossa vida e pra vida da nossa família. Vamos começar? Chama mamãe, papai, quem tiver com você, seu irmão, tá certo? Vai fazer a oração junto conosco. Junta as mãozinhas. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém! Agora vamos cantar pra deixar essa nossa terça-feira mais animada. Vamos cantar com quem, a Vanessa? Deixa eu pensar aí na música. Um que eu gosto bastante é a música da casinha. Vamos cantar comigo? Coloca a mãozinha assim, ó. Faz uma casinha com a mãozinha. Tinha uma casinha bem fechadinha. Tinha uma casinha bem fechadinha. Abra a janelinha, deixa o sol entrar. Perto da casinha tem uma árvore. Perto da casinha tem uma árvore. Que os passarinhos brincam nela assim. Que os passarinhos brincam nela assim. Perto da árvore tem uma ponte. Perto da árvore tem uma ponte. Que debaixo dela corre o rio assim. Que debaixo dela corre o rio assim. Perto da ponte está trovezando. Perto da ponte está trovezando. Fecha a janelinha que já vai sofrer. Fecha a janelinha. Fecha a janelinha que já vai sofrer. Gostaram? Tenho certeza que vocês gostaram. Tá bom? Agora vamos começar. Primeiro que a Vanessa vai revisar os conteúdos que a Vanessa só deu. Tá certo? Essas últimas lives pra vocês. E depois nós faremos as atividades. Tá joia? Então hoje a gente vai começar. E a Vanessa vai começar mostrando a vocês as vogais. Pra que vocês lembrem. Tá certo? Vamos começar. Quem sabe aí em casa? Que letrinha é essa aqui? Quem será que acertou? Dá um gritão em casa bem alto pra ela resolver. Essa aqui é a letrinha é a letrinha A. A de que é, tia Vanessa? A de avião. A de astronauta. A de André. A de Arthur. Tá certo? A letrinha A. Agora, nós vamos pra outra letrinha. Essa aqui é a letrinha A. Estão gritando aí de casa? Estão, não é? Ótimo. Letrinha E. Letrinha E, tia Vanessa. Sim. E como é que faz a letrinha E? Olha só. Faz um tracinho. Outro tracinho. Outro tracinho. E outro tracinho. E a letrinha E de quê? De elefante. De escada. De escola. De escova. Tá bom? Esta aqui é a letrinha E. A letrinha E. Vamos agora para a outra letrinha. Tcharam! Que letrinha é essa aqui, meus amores? Tenho certeza que todo mundo aí de casa sabe que letrinha é essa. É a letrinha I. Olha como é fácil a letrinha I. Faz um tracinho. Só um tracinho, tia Vanessa. Sim. Só um tracinho. E a letrinha I é de quê? Me respondam aí de casa. A letrinha I é de quê, tia Vanessa? De igreja, de índio, de ilha. O que mais? De iguana. Certo? Esta é a letrinha I. Vamos agora para a letrinha O. Que é uma letrinha redondinha. Faz um círculo. Olha. Muito bem. Esta é a letrinha O. O de ovo. O de ovelha. O de óculos. Vamos agora para outra letrinha. Que é a letrinha U. U. Olha a letrinha U. Desce, sobe. Mais uma vez. Desce, sobe. Esta é a letrinha U. U de quê? Me respondam aí de casa. U de uva. U de urso. U de urubu. E a Vanessa vai mostrar a todos para vocês. A. É. I. I, O, U. Essas são as vogais. A, L, O, U. A, L, O, U. Estas são as vogais. E agora, nós vamos para a nossa primeira atividade. Peguem aí, no bloquinho de atividade de vocês. Esta atividade aqui, ó. Das vogais. E vamos começar. Vocês irão precisar de um lápis de grafite e de giz de cera, tá bom? Peguem lá, mamães. Para a gente começar a nossa atividade. A nossa primeira atividade, na verdade. Porque hoje nós temos três. Três atividades de linguagem. Vamos lá. Vamos começar. Primeiro, vocês irão escrever aqui em cima o nome de vocês, tá bom? Caprichem. Façam com uma letrinha bem armadinha. Peguem lápis bem baixo, tá bom? Coloquem o nome de vocês. Aí, depois, a mamãe vai ajudar, tá certo? Professora. Quem é a professora de vocês? Como é o meu nome? Sorvi, como é o meu nome? Muito bem. Eu sou a tia Vanessa. E aqui embaixo? Qual a série de vocês? Vocês são nível 3, tá certo? E a turma? Única. Turma única, tá bom? Então, vocês irão colocar só o nome de vocês. O resto tem que a mamãe para eles. Tá joia? Então, vamos começar. Aqui, ó. Estão as letrinhas. São as vogais. A, E, I, O e U. Estão essas cinco letrinhas. E o que é que nós vamos fazer? Vocês irão pintar do lado. O desenho que começa, o seu nome começa. Com a letrinha A. Vocês vão escolher a cor de lápis. Que vocês quiserem. Tá bom? Então, vamos começar. A, de que, tia Vanessa? Que está aqui. A, de asa. Asinha. Da borboleta. Asinha. Dos passarinhos. Então, asa. A, de asa. Então, eu posso pintar A. A, de que, tia Vanessa? Sim. Pintei aí, A. Bem bonito. Caprichem. Só dentro do desenho, tá certo? Vamos lá. A. Agora. Avião. Será que avião começa com a letrinha A? A, sim. Então, vocês também irão colorir o avião. Já aqui, ó. Lembrando que só dentro do avião. Tá certo? Hum. Estão pintando. Tão bem. Lápis. Lápis. Tia Vanessa. E lápis começa com a letrinha A? Não. Então, não pode pintar o lápis. Tá certo? Lápis começa com a letrinha L. Então, não pinta lápis. E aqui, por último, tem uma abelha. A abelha. E a abelha começa com a letrinha A? Sim. A também é de abelha. Tá bom? Então, vocês irão pintar as asas, o avião e a abelha. Porque elas começam com a letrinha A. Tá certo? Conseguiram? Estão fazendo. Tia Vanessa. Estão mesmo. Vamos agora para a letrinha E. Está aqui a letrinha E. Isso que é isso aqui, Tia Vanessa? É um esquilo. E esquilo começa com a letrinha E? Sim. É de esquilo. Então, posso pintar? Pode. Você pode pintar aqui o esquilo. E começa com a letrinha E. E o próximo desenho, o que será? Um pato? E pato começa com a letrinha E. Não. Então, eu posso pintar o pato, Tia Vanessa? Não. De jeito nenhum. Pato começa com a letrinha P. Então, não posso pintar. Está certo? Elefante. Vou pronunciar mais uma vez. Elefante. Começa com a letrinha E. Sim. Então, você vai pintar o elefante? Sim. Vai pintar. Está bom? E aqui, por último, nós temos uma estrela. E estrela também começa com a letrinha E. Então, vocês irão pintar o esquilo, o elefante e a estrela. Pois, todos estes começam com a letrinha E. Está bom? Vamos agora para mais uma letrinha. Letrinha I. Ih, Tia Vanessa. I. E o que é isto aqui? É um ioiô. Um brinquedinho ioiô. E ioiô começa com a letrinha I. Então, você pode pintar o ioiô, está bom? Maçã. Aquela frutinha que é bem gostosa, maçã. E maçã começa com a letrinha I. Deixa eu lançar. Não. Não pode pintar maçã. Porque a palavra maçã começa com a letrinha M. Está bom? Então, não pode pintar. E é isto aqui. Hum, é um imã. Imã começa assim com a letrinha I. I de imã. Então, vocês irão pintar a imã. Estão conseguindo fazer em casa. Capricha e fio façam bem bonito. E aqui, por último, tem uma ilha. Uma ilha. Ilha começa com a letra I. Sim. Começa. Então, vocês irão pintar o ioiô, o imã e a ilha. Porque eles três começam com a letrinha I. Certo? Estão pintando bem bonito. Olha, só dentro do desenho, tá bom? Fora não. Capricha. Agora nós vamos para a letrinha O. Para a letrinha retondinha o O. E a letrinha O? É de helicóptero? Não. Helicóptero começa com a letrinha H. A letrinha O é de ovelha? Sim. Então, pintar bem bonito a ovelha, tá bom? A letrinha O é de olho? É de olho a letrinha O? Sim, tia Vanessa, é do nosso olhinho. E a letrinha O? Também é de osso? Sim. Ó de olho, ó de ovelha, ó de osso. Então, são esses desenhos que vocês irão pintar. Tá certo? Nível três. Vocês estão entendendo? Mamãe, auxilie, tá bom? Ajudem. E por último, nós temos a letrinha U. U de urso? Sim. U de robô? Não. U não é de robô. Robô começa com a letrinha R. U é de uva? Sim. E U é de urubu? Sim. Muito bem. Então, a letrinha U é de osso, de uva e de urubu. Estão conseguindo fazer? Estão? Tenho certeza que sim. Porque vocês são super inteligentes. E eu confio muito em vocês. Sei que vocês estão arrasando. Terminando esta atividade, tá bom? Vocês irão pegar a segunda atividade, que também é das vogais, tá bom? Serão duas atividades com as vogais. Esta primeira, vocês só pintar. Na segunda, vocês irão escrever, tá bom? Terminaram? Vamos agora para a nossa segunda atividade. Mais uma vez, coloquem o nome de vocês. E a mamãe coloca o nome da tia, que é a tia Vanessa. A série nível 3, turma única. Tá bom? E aqui, isso é um pouquinho mais rápido. Vou acelerar um pouquinho. Ligue cada vogal ao desenho, cujo nome é iniciado por ela. Depois, copie nos quadros do lado. Por exemplo, o que a Vanessa fazia, mas que vai explicar, né? Vamos ler o que é, Vanessa. A letrinha A é de óculos? Não. A letrinha A é de uva? Não. A letrinha A é de estrela? Não. A letrinha A é de avião? Sim! Então, vocês irão fazer assim, ó. Até a correspondência da letrinha A. Você ia foiar aqui na mesa, tá bom? Vocês vão ligar a letrinha A para o avião. Olha só aqui, ó. A tia Vanessa levou a letrinha A até o avião, fazendo a correspondência. E aqui do lado do avião? Vocês irão escrever a primeira letrinha do nome avião, que é A. Vou mostrar pra vocês. Letrinha A. Sim, vai pedir a letrinha aqui, tá bom? Olha só. Escreve aqui do lado a letrinha A, tá bom? Vocês vão fazer a correspondência. E depois irá escrever a letrinha, aqui dentro do quadradinho, tá bom? Vocês também irão colorir, irão pintar estes desenhos aqui, tá certo? Quando terminar tudo, vocês irão pintar. A letrinha A é de estrela. Então, faz a correspondência pra estrela. A letrinha I é de igreja. Então, faz a correspondência pra igreja. O de óculos e U de uva. Vocês irão fazer a correspondência. E depois vai escrever aqui, ó. A letrinha do lado, tá bom? Não esqueçam de colorir, de pintar, pra ficar bem bonito. Tá certo? Essas duas são as atividades das vogais, tá bom? É a nossa revisão das vogais. Agora, nós vamos pra terceira atividade. Tcharam! Que é a atividade do nome de vocês. É, a tia Vanessa do nome. Então, mais uma vez. Vocês irão escrever aqui o nome de vocês. A mamãe coloca o nome da tia, a série, tá bom? Tia Vanessa, série nível 3 e a turma única, tá bom? E o que é que a gente vai fazer aqui? Nesse equipe que foi pra casa, a tia Vanessa enviou uma ficha com o nome de vocês. Pra esse atividade aqui, vocês só irão precisar escrever o primeiro nome, tá bom? Ah, pode que meu filho escreve o nome, o sobrenome. Ótimo! Maravilhoso! Mas aí, pra essa atividade, só o primeiro nome, tá bom? O que vocês irão fazer aqui? Aqui dentro, desse espaço, você irá escrever o seu nome. Se você não conseguir, só a mamãe pode auxiliar. Como? Puxa o cacá, sobe aqui, desce aqui. Você pode orientar. Tá certo, mãe? Pega na mão, não. Você orienta. Então, escreve aqui o seu nome. Quando terminar o seu nome, olhando lá na ficha, ou olhando aqui mesmo no seu nome, aqui embaixo, tá perguntando assim, qual é a letra inicial do seu nome? O seu nome aí de casa começa com que letrinha? Se começar com a letra A, você aqui dentro, eu escrevo letra A. Depois você vai olhar o seu nome novamente. Qual é a última letra do seu nome? É O? É L? Então, você vai escrever aqui. Depois, você irá contar quantas letras tem o seu nome. Por exemplo, deixa eu pensar aqui, Maria. Maria Clara. Ela vai escrever o nomezinho dela aqui. Então, M é a primeira letra que ela escreve aqui. A é a última letra que ela escreve aqui. Mas ela escreveu aqui, Maria. Vamos contar. M, A, R, I, A. Quantas letras tem o nome de Maria? Contem aí com o dia, Vanessa. Uma, duas, três, quatro, cinco. O nome de Maria tem cinco letrinhas. Então, aqui, no último quadrado, Maria vai escrever o número cinco. Que é referente à quantidade de letras que tem o nome dela. Tá bom? Quando terminar tudo isso, vocês irão colorir. Vocês irão pintar o desenho. Tá certo? Mas agora, a gente vai mostrar a letrinha e o nome de vocês. Para vocês lembrarem aí em casa. Tá bom? Vejam só. E se aproximar um pouco mais. Olha. A. A de Arthur. A é a letra inicial. R é a letra final do nome de Arthur. Tá bom? Então, P. P de Pedro. P é a letra inicial. E O é a letra final do nome de P. Tá bom? B. B de Benjamim. Começa com a letrinha B. Termina com a letrinha M. Jóia? H. H. H de Heitor. Heitor começa com a letrinha H. E termina com a letrinha R. T. T. T de Téu. Téu começa com a letrinha T. E termina com a letrinha O. Téu. A. A de André. André começa com a letrinha A. E termina com a letrinha E. M. M de Maria. Maria começa com a letrinha M. E termina com a letrinha A. P de Pietro. Pietro começa com a letrinha P. Termina com a letrinha O. E é dessa maneira que vocês irão fazer esta atividade. Como a Vanessa já falou, tá bom? Capriche. Faça bem bonita, viu? Bem linda. Peça uma peça, uma ajuda de mamãe, de papai. Tá certo? Para que elas auxiliem vocês aí, ó. Porque hoje nós temos, nessa terça-feira, três atividades de linguagem. Tá bom? Então façam bem bonito. Mamães questionem, perguntem qual é a primeira letra, qual é a última. Vamos contar. Tá certo? E ajudem bastante. Capriche nas atividades, tá bom? Não esqueçam de me cantar muitas fotos. Tá certo? E agora você está muito feliz com o redor que vocês estão pintando com as atividades feitas. Cada atividade linda. Cada atividade linda. Ah, eu estou tão feliz com essas atividades. Porque eu estou percebendo que vocês estão conseguindo acompanhar. Que vocês estão aprendendo. Tá bom? Por hoje é só. Tá certo? Façam todas as atividades. Beleza. Capriche. Tá certo? E amanhã, te avanço aqui de novo. Para a gente ter uma aulinha bem legal. Tá certo? Não esqueçam. Essa é a nossa semana de atividades. Tá bom? Que foi um bloquinho de atividades. Novo aqui. Te avanço enviou para casa. Tá certo? Cheiro bem grande. No coração de vocês. Se eu não dizer, continua com muita saudade. E pedindo a papai de sábio que tudo isso passe não é tão difícil. Mas Deus pode tudo. Tá bom? E logo, logo estaremos juntos. Se Deus quiser. Não esqueçam que tia Vanessa ama vocês. Tá bom? Cheiro bem grande no coração. Tchauzinho. E até amanhã. Tchau. Manda pedra pra mim. Vou pegar tudo isso. Vou mandar aqui, ó. No meu coração. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.